Você sabia que tubos de PVC podem ser transformados em lindas luminárias? Este é o assunto do nosso TBT de hoje, onde a gente relembra uma reportagem de dezembro de 2020 com um artesão de Lindóia do Sul. Oi gente, eu sou a Cristine Maraga, jornalista aqui do Canal Ideal, e trago essa reportagem agora para um oferecimento de Cicobi Credimoc, faça a parte. E agora então você acompanha um pouquinho da história do Murilo. Um trabalho rico em detalhes e que encanta. Essas luminárias são feitas a partir de tubos de PVC, isso mesmo, aqueles utilizados em construções. O Murilo estava procurando algo que lhe desse uma renda extra. Foi quando, pesquisando na internet, descobriu essa arte. Então, essa arte começou a partir do momento que a gente procura uma renda extra na vida da gente. Então, foi no que eu pesquisei na internet algumas ideias e me surgiram as ideias das luminárias. E a partir disso eu comecei a produzi-las, a comprar um cano, um pedaço de cano. Comprei a minha maquininha, a primeira maquininha que eu comprei, que é a retífica. Comprei alguns equipamentos para iniciar e foi que tudo começou. É possível fazer os mais variados desenhos. Depois, é colocada uma luz de LED dentro da luminária. Algumas também vêm com sistema de som. Já são dois anos confeccionando as peças, que hoje são vendidas para diversos lugares do Brasil. As minhas peças estão praticamente no estado do Rio Grande, Santa Catarina e agora Paraná. E é mais umas agora que provavelmente vai estar entrando em Minas Gerais. Então, eu tenho as empresas, algumas pessoas e comércios que vendem para mim, né? E daí eles fazem o pedido e vão me repassando. E eu já vou produzindo elas e eu mesmo despacho, às vezes, para clientes e às vezes para a própria pessoa que vende para mim. Cada peça demora, em média, de seis a dez horas para ficar pronta. E é um trabalho que exige muita concentração do Murilo, porque o desenho precisa ficar perfeito na peça. Exatamente, tem que estar com o pulso firme. A gente... Porque você pode ver que ele tem um trabalho bem alinhadinho, né? Então, tudo isso exige uma concentração, né? Um trabalho com bastante calma, bastante dedicação. Para o Murilo, o artesanato não é somente uma renda extra. É também algo que lhe proporciona bem-estar. Nessa hora eu sinto uma tranquilidade, porque eu me fecho dentro da minha sala, eu boto a minha música, o meu som e foco só no meu trabalho. Para mim, ela vem como uma medicina de cura, né? Ela te traz por aqui e agora, né? Que você, querendo ou não, você olha para uma imagem dessas, você vê que a vividez do trabalho, do desenho, dependendo do que a pessoa está precisando para esse momento, ela traz uma alegria interna, uma alegria para o aqui e agora, sabe? As peças são feitas sob encomenda e os valores variam entre 100 e 200 reais. As luminárias chamam muito a atenção dos clientes, que segundo o Murilo, ficam encantados. Então, o pessoal fica assim, ela cria uma expectativa e quando ela chega à realidade, é outra. Entende? Ela fica deslumbrada com o trabalho, ela fica encantada. Porque por foto é uma coisa e você vê ela pessoalmente, é totalmente diferente. Aí quando você coloca um som, por exemplo, dentro de uma luminária, é outra vividez, é outro clima.